Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2082 de hoje. Quarta-feira, 5 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Hoje tem selo Coringa, oh, perdão. Rio vai ter conta de luz pré-paga. Sargento Fábio da Silva Lopes, subtenente Ronaldo Cesar Neves, tênis da mochila a caminho da rua. Adriano, é, disse assim, eu sei que é a minha última chance. É, você vai saber a respeito da vacilada de Adriano. Agora sim, essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site. O Fuxico e com a piadinha do dia. Agora sim, hoje tem selo Coringa, da promoção pulseira do dia do seu jornal do dia. E mais, da pulseira rosa, é. E mais, hoje tem selo número 4, da coleção arte do dia do seu jornal do dia. Coleção arte do dia, produtos exclusivos. Amanhã tem cartela bons. Saiba mais nessa edição. Juntando 76 mais 1290, você receberá dois próximos da semana. Ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E o Jornal André Moinho começa. Agora. Estas e outras notícias de você vai saber. Vamos mais no Jornal André Moinho que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro. R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção Hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. PINHA DINHA Azeite. Uma loura havia comprado um caixote com 12 caixas de azeite... Com 12, aliás, garrafas de azeite dentro. Com um custo aproximado de R$ 25,00. Chegou na casa, a mulher fica indignada e joga tudo pela janela. Sabe por quê? Não? Porque no rótulo das garrafas estava escrito Desde 1935. As notícias, por favor. SBC, 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 SBC. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal Gizra de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Rio vai ter conta de luz pré-paga. Consumidor poderá opinar sobre um novo sistema no dia 19. Pagamento vai ser semelhante ao de celulares, com recargas mínimas de R$ 34,00. Crédito não terá prazo de validade e um sinal vai avisar quando estiver chegando ao fim. Detais na página 23 do dia. Procurador que torturou menina de 2 anos pode ter apenas reduzido o inferno da prisão. Detais na página 3 da Seção Rio de Janeiro. Nas páginas 6 e 7 da Seção Rio de Janeiro, mortes na RJ 116. Mãe diz que jovens faziam peguinha antes da tragédia. Nas páginas 4 e 5 da Seção Rio de Janeiro, ladrão invade escola, IPAM, e sequestra ônibus com 40 crianças. Na página 26 da Seção Economia, a equitatista quer comprar SBT para divulgar notícias boas do Brasil. Na página 13, no jornal O Dia, Pênis da Mochila, a Caminha da Rua. Sargento, Fábio Silva Lopes. Ele pegou a mochila ao lado do bandido morto e a levou até onde estava viatura da Pênis. Subtenente é o Ronaldo César Neves. Comandante da ação aparece nas imagens ao lado do veículo, onde a mochila foi deixada. Corregedoria investiga policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar, acusados de ficar com o valor do assalto ao restaurante da Tijuca. A expulsão deles pode sair este mês. Detalhes na página 13 do dia. Nas páginas 32 e 33, na Seção Ataque, eu sei que é a minha última chance. Um dia após faltar a treino para a bebenda pela Cruzeiro, Adriano pede desculpas em público. Flamengo alivia e não cobra multas. E agora as notícias do site Ovo Chico. Dani Bolina e Matheus Verdelho retomam o casamento. A repórter e o modelo enfrentaram uma crise no relacionamento há poucos dias. Durou pouco o término do casamento de Dani Bolina e Matheus Verdelho, anunciado na última semana. A modelo e a apresentadora usou seu Twitter oficial ontem, terça-feira, dia 4, para anunciar que os dois deram uma nova chance ao relacionamento. Gente, eu realmente tive problemas no meu casamento. Mas já faz alguns dias que estamos bem. Aliás, muito melhor. Pai de arranjar uma na minha vida, de uma vez por todas, eu amo o arroba Matheus B. Verdelho, que é o Twitter do atual marido, né, da Dani Bolina. Matheus Verdelho. E estamos felizes, escreveu. Matheus, por sua vez, já havia postado no último sábado, dia 1º, uma foto beijando o Dani na boca e com a legenda. Eu te amo, mostrando que as fases realmente aconteceram ao longo do tempo. Daniela Valente agradece a Deus após tensão em voo. A atriz viajou por meio de um avião pequeno e não escondeu seu medo. Nem tudo tem sido tranquilo para Daniela Valente durante suas viagens pelo Brasil por conta da peça Sem Dicas para Arranjar Namorado, protagonizada por ela. A atriz não escondeu sua tensão após precisar usar um avião pequeno para se locomover com rapidez e continuar cumprindo sua agenda de apresentações. Ontem, terça-feira, dia 4, a famosa publicou uma foto na qual aparece com as mãos em gesto de oração após viajar com segurança, ou melhor, após viajar com segurança. Como legenda, ela escreveu. Cheguei. Graças a Deus. Detesto avião pequeno. O espetáculo Sem Dicas para Arranjar Namorado conta com a atuação do marido de Daniela e Cristiano Cochrane. Ele, que também é jornalista, é filho de Marília Gabriela. Boa noite. Hoje de frente comigo, cara a cara. De frente comigo, fulano de tal. Ele, que é uma pessoa extraordinária. Vai mostrar tudo o que acontece no mundo do jornalismo, no mundo do S.B. Porque na nossa frente só uma topeira. Ai, que bobagem. Ai, dei uma de Marília Gabriela agora. Muito bem, outra notícia aqui. Phil, aquele cantor que canta assim... E aquele que canta as músicas. Aquele que canta a música do Batman, né? Desculpa, eu não sabia a letra de cor, mas... É mais ou menos assim a música do Batman. E aquela outra também, né? Aquela outra música que fez sucesso com o cantor Phil, né? Phil é fotografado com a morena após a separação. O cantor também mostrou que a Phil andou. Phil, que se separou recentemente na modelo Heidi Klum, foi fotografado aos beijos com uma morena durante um passeio de iate em Porto Cervo, na costa da Sardenha, na Itália. Segundo informações do Daily Mail, os amigos que estavam no local, não ficavam surpresos com a intimidade entre eles. Recentemente, o cantor teria declarado que foi traído por Heidi Klum, mas uma fonte da US Weekly revelou que o intérprete de Crazy não acusou a ele de traição, mas que eles ainda estavam legalmente casados quando ela se envolviu com o guarda-costas. Phil gostaria de clarecer que ele não quis dizer que a sua esposa estava o traindo quando eles estavam juntos. Ele simplesmente apontou que a separação e o divórcio do casal ainda não eram definitivos. e eles ainda eram legalmente casados, contou. Se o novo romance de Phil dê à tona, só agora, Heidi Klum teve seu novo amor vindo a público na última semana. Quando foi fotografada, passou um protetor solar em seu guarda-costas, Martin Christian, com quem vive o afeto. Diogo Nogueira admite que já fumou maconha. Foi malandre, malandre, mané, mané. Pode, crê que é. Ele também contou que é a favor da legalização da droga. Diogo Nogueira, que é um dos artistas mais talentosos do Brasil, fez uma declaração polêmica em entrevista à revista Stars, do mês de setembro. Ele contou que já foi adepto da maconha. Não tem o menor problema em dizer que gostava de maconha. Todo mundo já fumou seu baseadinho alguma vez na vida, disse. Porém, ele revelou que hoje em dia seus hábitos mudaram. Hoje eu tomo minha cervejinha. Gosto de um bom vinho, disse. Ao falar sobre a legalização da droga, ele tem sua opinião informada. Eu sou a favor da liberação, mas é preciso ser feita com calma, de forma organizada, afirmou. Quando o assunto da entrevista passou a ser as mulheres, Diego, que é casado, disse que mantém a cabeça no lugar. A mulher vai ficar doida nos meus shows. Eu tenho meus pés no chão. Sei que isso ocorre por causa da fama e não me deslumbro nem caio em tentação. Às vezes é complicado. A mulher da hoje está pegando pesado, afirmou. Hit to Cha Cha vai ganhar a versão em inglês, francês e espanhol. Eles vão gravar um DVD em Goiânia em breve. O sucesso da dupla João Lucas e Marcelo está crescendo cada vez mais graças a Hit to Cha Cha. Aquele eu quero cho, eu quero cho, eu quero cho. Chá, 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 chá. Segundo o jornal Diário de São Paulo, que é das organizações Globo, eles gravaram um DVD com participações de Bruno Marrone, a bateria da Bejafone de Nelópolis e dois aspos internacionais. Como se não bastasse, um convite ao jogador Neymar, que ajudou a divulgar o carro-chefe de sertanejo, também foi convidado para o DVD. Um esquema especial foi montado para que ele esteja presente. Mas, se o sucesso no Brasil já é imenso, eles querem também conquistar o mundo. Por isso, tem analisado o convite de emissoras de rádio da Rússia e estão providenciando versões em inglês, francês e espanhol do hit Chá Chá. Vale ressaltar que os sertanejos já foram convidados para ser uma das atrações do show da virada, que acontece na Avenida Paulista todo fim, todo final de ano. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, pais de Cristiane Stewart se divorciam. Jules e Janice Stewart decidiram se separar depois de 27 anos de casamento. Os pais de Cristiane Stewart, Jules e Janice Stewart, estão se divorciando, Segundo informou o site americano, teremos que a escritora e o produtor estavam casados há 27 anos. De acordo com uma fonte do site, foi Jules quem começou o processo de divórcio e entregou os papéis na Corte Superior de Los Angeles no dia 17 de agosto, sozinha sem a presença de um advogado. A crise pessoal que vive a filha não tem nada a ver com a decisão de Jules se separar. A mulher informou nos documentos que ela e John estão separados desde 15 de junho de 2010, mas, porém, agora, só agora, ela resolveu iniciar o processo. Muito bem, muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal André Amorim, edição 2082 de hoje, fica por aqui. Um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aqui, melhor dia. Vida abençoada e abençoada, a cobertura angelical contigo, hein? Assim é, Abapá. Fui. Vida abençoada e abençoada e abençoada. Vida abençoada e abençoada e abençoada.